O que eu preciso, só você tem, então fica de vez na minha vida Eu vou te deixar também em contrapartida, essa dá como ninguém Vá, 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 vá! Amor como ninguém dá, tá, 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 amor como ninguém dá Caralho, ninguém Essa não com ninguém Ravel CDs Ai turma, sejam bem-vindos para o show mais performático do mundo O problema Fica comigo bem Se divirtam, música nova DJ Bateia Que bumbo é esse, é, que sensação Quando sobe ele é lindo, quando desce é uma visão Que bumbo é esse, que sensação Quando sobe ele é lindo, quando desce é uma visão Desce, sobe, desce Todas as mulheres solteiras que vêm com as amigas se preparam pra esse momento Que delícia Que é esse É o bumbum balão Desce, sobe, desce Desce, sobe, desce É o bumbum balão Desce, sobe, desce Mais uma vez pra vocês aprenderem a lábio Vem com a gente, vem, vem, vem De bumbo é esse, que sensação Quando sobe ele é lindo, quando desce é uma visão De bumbo é esse, que sensação Mais uma vez pra gente ensaiar Siga como ela Desce, sobe, desce Avelcidez.com.br Desce, sobe, desce É o bumbum balão Desce, sobe, desce Bumbum balão Desce, sobe, desce É o bumbum balão No swing, no swing, mano Vem, 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 vem É o bumbum balão Desce, sobe, desce Desce, sobe, desce Desce, sobe, desce Desce, sobe, desce É o bumbum balão Desce, sobe, desce Desce, sobe, desce Desce, sobe, desce É o bumbum balão Desce, sobe, desce O que eu quero mesmo é que vocês se divirtam A noite é nossa, Salvador Vem pra frente, vem pra frente, chega mais Vem, 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 vem Que bundo é esse? Que sensação Quando sobe é lindo Quando desce é o tesão Desce, sobe, desce É o bumbum balão Desce, sobe, desce É o bumbum balão DJ Bateia Desce, sobe, desce Joga no ar Joga no ar Joga no ar Deixa o bumbum balão Joga no ar Joga no ar Joga no ar Deixa o bumbum balão Joga no ar É diferente, é performático Joga no ar 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 Que bundo é esse? Que sensação Quando sobe é lindo É o bumbum balão É o bumbum balão É o bumbum balão Desce, sobe, desce Desce, sobe, desce Desce, sobe, desce É o bumbum balão Vou jogando no ar Sobe, desce Joga no ar Joga no ar Deixa o bumbum balão Joga no ar Joga no ar Joga no ar É diferente, é performático Foi jogando vai Foi jogando vai Desce o bumbum balão Ajoelha, se prepara e faz um negócio bom Tom, 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 tom E faz um negócio bom Caralho, faz um negócio bom Tom, 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 tom Eu visto o chatão, os homens e as mulheres nesse momento Sensualiza, sensualiza Travota aquela gosta, machuca aquele aqui Travota aquela gosta Ok, Johnny Tom, tom, tom Faz um negócio bom Quando me desce, promoções e eventos Esse sorão não sai dos meus leitos, José Augusto Tom, tom, tom Quem tá comendo água e tá feliz por estar com a gente aqui Se troca, não vale o que quer Falta baixinho Relaxinho, velho Tom, 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 tom Tava aqui na festa escutando aquele som Fala o seguinte, rapaziada Chupa o bracinho lá Sai do chão, sai do chão Sai do chão, sai do chão Sai do chão Chupa a fé Tom, tom, tom E faz um negócio bom Tom, tom, tom Manda um abraço Faz um negócio bom Ajoelha se prepara Vá, 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 vá Chupa Tom, tom, tom Faz um negócio bom Faz um negócio bom As mulheres e os homens sensualizando Nesse exato momento, vai Travota aquela gosta, machuca aquele aqui Travota aquela gosta É diferente É performante A turma do ao vivo é um beijo Já importou O nome dela é José Augusto DJ Bateia Aí chega o momento de quem ainda não aprendeu a coreografia Aprendeu Um beijo Pai Daniel Que é esse Vamos aprender o passo com a gente Obrigado, irmão Mas eu não Eu estou dirigindo Não estou bebendo Brincadeira, obrigado, viu Todo mundo na coreografia Com a gremona e saudável Ok, Johnny Pra frente Pra frente Pra frente Cruzou Cruzou Fechou Abriu Jogou Pegou Mais uma vez Batamã na frente Batamã na frente Vizem o braço Vizem o golo Geral O que não estou fazendo Todo mundo fazendo com a gente Olha pra frente Olha pra frente Pra frente Cruzou Cruzou Fechou Abre Joga E puxa Agora chamando a suengue Chamando a suengue Os homens e as mulheres com a mão na cabeça A mão na cabeça Aê Sensualiza 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 Caralho Mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez É gostoso É gostoso É gostoso É gostoso E era igual De na guitarra Bota pra golo Doberto Aê Pra frente Pra frente Cruzou Cruzou Fechou Abriu Jogou Pegou Pra frente Pra frente Cruzou Mais uma vez Mais uma vez Que tá super Aliciente A mão pra frente Pra frente Cruzou Cruzou Fechou Abriu Jogou Pegou Pra frente Cruzou Todo mundo vem Todo mundo vem Todo mundo vem Faz o negócio Eu vou Faz o negócio Eu vou O swing O swing Mais diferente Do mundo Faz o negócio Eu vou Sensualiza 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 Projeta que ela gosta Pra chica que ele quer E faz o negócio Eu vou Eu gostou Ai que delícia Ai turma Eu quero que vocês se divirtam muito A noite é de vocês Ok Vem Chegou 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 Foi pro gário Muito louca a fim de se envolver Ela só tem dezoito anos E o que vai acontecer Foi CDU Raim muito louca A fim de se envolver Ela só tem dezoito anos E o que vai acontecer Ser, ser, o que vai acontecer Vai dar PT, vai dar Fã, fã, fã Vai dar PT, vai dar 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 Vai dar, Rosa, vim Quando estou repetindo o isque, pode caminar pra embrasar Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar Vai dar PT, vai dar Foi pro baile muito louca, afim de se envolver Ela só tem 18 anos e o que vai acontecer Foi pro baile muito louca, afim de se envolver Ela só tem 18 anos, atenção Salvador agora C, C, o que vai acontecer Joga a mão, solução, vai, solução, chora Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar Vai dar PT, vai dar Vai dar PT, vai dar O misturou, o pepino, o isque, pode caminar pra embrasar Vai dar PT, vai dar 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 Foi pro baile muito louca, afim de se envolver Foi pro baile muito louca, afim de se envolver Ela só tem 18 anos e o que vai acontecer Ela vale o brinca, afim de se envolver O que vai acontecer Desempatia Desempatia Vai dar Vai dar Vai dar Não conta, balançando só assim, velho Vai PT, vai dar É o som Vai PT, vai dar Vai misturou, o pepino, o isque, pode caminar pra embrasar Vai, vai dar Vai, vai, vai 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 Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Ouvirá, eu quero te ver Não abandona os planos da gente Aqui na favela você tem moral Convidei essa novia pra acertar Não abandona Aqui na Pw você tem moral Convidei essa novia pra acertar Pra acertar, pra acertar Desce, senta 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 Senta, senta, senta Pra acertar no grau Pra acertar no grau O suíde mais aliciante do planeta Chose Avelcds.com.br Não abandona os planos da gente Aqui na favela você tem moral Convidei essa novia pra acertar Ouvirá, eu quero te ver Quero te ver Quero te ver Avelcds.com.br Avisa que a grandona de Salvador Voltou por força total Convidei essa novia pra acertar Pra acertar, pra acertar, pra acertar Senta DJ Papeia Senta Mas pra acertar no grau Senta, senta, senta Senta Pra acertar no grau Senta, senta, senta Eu visto o chacom Senta, senta Pra acertar Meu corpo tá lançando sua cazinha Senta, senta, senta Ai, que delícia Quem tá feliz Joga a mão pra cima e vem no ô Mão pra cima e ô É o beat-vovente que mexe com a mente De quem tá presente As novinhas experientes Se jogam no bonde e descem com a gente Ai, que delícia É a senhora Cora! Matarângodeão.net Filmaicas Vai como não cantar Vem como não cantar Filmaية Chama que só Dússio Filma 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 Faltam a gente que mexe com a mente De quem tá presente Amorim do experiente Já dá no mundo e dá-se com a gente A gente que mexe com a mente Dá pra gente A navia experiente Se joga energia Todo mundo no passinho Vai todo mundo no passinho Todo mundo no passinho Todo mundo no passinho Todo mundo Vai no bumbum da-dã Vem com o bumbum da-dã Com o bumbum da-dã O melhor dentista do mundo Tamo junto, irmão Vai com o bumbum da-dã Vai com o bumbum da-dã Vai com o bumbum da-dã Vem com o bumbum da-dã Vai com o bumbum da-dã Vem com o bumbum da-dã Vai com o bumbum da-dã Abre a geladeira, pega a catuaba Depois dos dois, ela ficou animada Fiquei sabendo que você é mal que nada Então fala, já pode ficar pelado Não é cara, que a casa tá bagunçada Se tá travada no meu som, ela destrava Ainda mais que tu tem cara de safada A noite é uma criança, daqui a pouco tá mal Quem tá com os amigos, joga a mão pra sempre, sai do chão Vai embrazando Vai embrazando Ela vai embrazando Vai embrazando Vai embrazando Vai embrazando Esse é o swing Se juntou com a amiga e foi lá pra casa A minha geladeira pega, tatuava Depois de forte ela fica uma animada E quem sabe do que você é mal que caga Então para, já pode ficar pelado e não repara Que a casa tá bagunçada Se tá travada no meu som ela destrava Aí turma, quem tá com os amigos, quem vem com a namorada Se divirtam com o faneado pra vocês Sai do chão, sai, 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 sai Vai embrazando Vai embrazando Vai embrazando Vai embrazando Essa música é uma delícia Vai embrazando Joga petisco O melhor que é No swig, no swig Show no swig Vem Se juntou com a amiga e foi lá pra casa Abre a geladeira pega, tatuava Vai embrazando Vai embrazando Que é isso meu Deus, que é isso que eu devo lá Vai embrazando Vai embrazando Vai embrazando Vai embrazando Vai embrazando Vai embrazando Quem veio com a amiga Com a amiga que corre todos os raves presentes Faz o bonde das amigas Faz o bonde das amigas Faz o bonde das amigas E se prepara a quem? Se prepara a mulher Você vai aprender Se prepara a mulher Você vai aprender Se prepara a mulher Se prepara a mulher Você vai aprender Meu nome é DS Produções e Eventos Atenção mulheres Misture a sarradinha Junto com o tomador Sarradão 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 O suíbe Mais diferente do mundo Agrantona Sarradão Sarradão Você vai aprender O suíbe Vai embrazando Vai embrazando Vai embrazando Se prepara a mulher Você vai aprender Vai preparando a mulher Você vai aprender Se prepara a mulher Vai embrazando Bota o rabetão no chão, o rabetão no chão Vá, 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 vá Rabetão, rabetão no chão Rabetão, não, não Rabetão no chão, rabetão Rabetão no chão, rabetão, não, não Rabetão no chão Rabetão, rabetão no chão Rabetão, não, não Rabetão no chão Oitão, oitão do chão Oitão, oitão do chão Oitão do chão Oitão, 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 oitão do chão 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 É gostoso e Oitão do chão 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 O especial Oitão do chão 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 Oitão do chão